Oi gente, voltei, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei a hora que você vai chegar nesse vídeo mas gente, eu tinha que passar pra vocês, lembra que eu falei que eu ia fazer uma outra caixa de passagem lá no esgoto? Essa daqui, eu usei essa caixa de fibra como base, porque aí eu não precisava fazer o fundo que eu ia erguer só a lateral aqui do lado, então eu fiz, eu vou passar em fotos pra vocês vou passar o finalzinho dela, toda ela né, e o finalzinho dela pra vocês, como ficou já com a tampa trabalhei com tijolo bloco, trabalhei também com tijolo baiano e coloquei esse cano aqui pra saída direitinho né porque esgoto tem que estar bem tratado, porque a saúde é vida né, porque a gente não pode ficar com essa com essa vala negra aberta na frente de casa né gente, então isso aqui não é minha, isso aqui foi de um vizinho mas que cai o meu aqui também, é um esgoto da rua, então se eu arrumar lá pro vizinho, eu vou estar arrumando pra mim também né então eu tô passando aqui pra vocês, como é que foi, esse aqui já tem até um vídeo, lembra? da tampa da caixa, tava molhada, então ela secou, já coloquei no lugar, serviço pronto, tudo concluído e vou mostrar pra vocês também, isso aqui é antes de colocar a tampa tá, e vou passar aqui pra vocês também que eu fiz lá no muro da garagem, isso aqui é quando eu ergui minha caixa de passagem, lembra? então foi antes daquela caixa do vizinho, e agora eu vou mostrar pra vocês o chapisco que sobrou aqui material eu fiz um chapisco à noite, por isso que tá escuro, eu fiz o chapisco lá da garagem e coloquei também aquela madeira bem no meio, que eu falei que eu tinha que colocar então aqui, eu até apurei o vídeo aqui, apressei o vídeo, pra não ficar grande, tá gente? então esse vídeo aqui, eu tô aproveitando o material que sobrou aqui da massa, porque é somente pra chapisco tem que ser areia lavada, que é média, tem gente que faz grossa, faz com a grossa, mas é areia lavada e cimento, tracei e joguei aqui, ó, porque essa parede aqui toda vai subir mas como eu tinha que colocar uma base pra madeira aqui no meio, eu já levantei a parede e já chapisquei pra dar um reforço, né? então eu já coloquei a madeira no lugar, já tá no lugar, vou mostrar aqui pra vocês após esse vídeo aqui, vou mostrar pra vocês, que eu já coloquei a madeira já pra fusei as telhas e tô passando rapidamente o chapisco e a tampa lá daquelas caixas de passagem, tá? então, espero que vocês tenham gostado, deixe seu joinha, deixe seu comentário muito obrigada por cada um de vocês ter chegado no canal faz um tour, compartilha pra mim, convida mais um amigo que a gente cresce, a gente fica forte e sou forte, né? com vocês aí do outro lado, dando aquela força, tá bem? aqui, ó, no meio desse telhado, eu passei uma madeira, tá? porque ficou muito, ó, distante uma da outra aqui, esse pilar então, eu passei uma madeira aqui no meio e vou tá mostrando aqui no videozinho pra vocês, tá bem? olha como é que ficou, isso aqui ainda eu mostrei, ó, secou mas aqui eu vou rebuscar, deixei um chapisco leve, tá? muito obrigada a cada um de vocês então aqui, gente, olha a madeira que eu falei pra vocês é essa madeira aqui essa madeira eu coloquei aqui no meio porque ficou muito longe um pilar do outro, ó eu acompanhei o pilar lá do muro então aqui no meio tinha que colocar essa madeira aqui eu coloquei, já parafusei, tá? e levantei aquela parede pequenininha só pra sustentar ali, ó o ferro ali que eu tracei musica então Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma